Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, toma posse como diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento para Magistrados, a Infam. A cerimônia foi acompanhada por ministros de tribunais superiores e de Estado, além de diversas autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo. A Infam é o órgão oficial de treinamento de juízes de direito e juízes federais. A gestão 2024-2026 terá como vice-diretor a ministra Isabel Galotti. Ao tomar posse como diretor-geral da instituição, o ministro Benedito Gonçalves falou sobre a importância do trabalho da Infam para garantir uma justiça célere e adequada para a população brasileira. Ocupar a função de diretor-geral é assumir o compromisso diário de prestar um serviço público de qualidade, ao garantir magistrados e magistrados estejam em permanente formação acadêmica e humanística. Somente por meio de uma boa formação e do aperfeiçoamento do conhecimento adquirido, a magistratura é capaz de proporcionar à população um serviço mais célere, eficiente e humano. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, que também é coordenador-geral do programa de mestrado da Infam, destacou que a experiência do novo diretor-geral irá engrandecer os trabalhos da escola e de toda a magistratura brasileira. O aspecto que para mim seja o preponderante é que o ministro Benedito chega em FAM recheado de boas ideias e conseguiu juntar uma assessoria extraordinária que eu tenho certeza que dará continuidade, não só ao trabalho feito pelo ministro Mauro Campbell, mas por todos os ex-diretores desta grandiosa escola. Se ele for e será um bom diretor da Infam, lucramos todos nós, juízas e juízes brasileiros, mas em especial a res pública, o povo brasileiro. Benedito Gonçalves sucederá ao ministro Mauro Campbell Marques, que assumiu o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça. O novo diretor-geral da Infam é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade de Brasília e mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Primeiro-ministro negro do Tribunal da Cidadania, Benedito Gonçalves integra a Corte Especial, a primeira sessão e a primeira turma, as duas últimas especializadas em Direito Público. É membro da Comissão de Jurisprudência e do Conselho de Administração. No bienio 2015-2017, atuou no Conselho da Justiça Federal e foi membro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2019 e 2023, onde também exerceu a função de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral.